Bianca tem 19 anos e está terminando o ensino médio, mas já desempenha funções importantes no setor de cadastro desta empresa no Rio de Janeiro. A vaga ocupada pela estudante faz parte do programa Jovem Aprendiz, criado pelo governo federal, para capacitar pessoas entre 14 e 24 anos para o mercado de trabalho. A gente não tem uma experiência no trabalho e o Jovem Aprendiz adquirem experiência, responsabilidade com horário, conhecimento nesse mundo que é novo para a gente. Esse jovem muitas vezes vem com novas ideias, ele traz novas ideias sobre processos antigos, às vezes, da própria organização e agregando. Nós já tivemos casos de alguns jovens aprendizes que foram funcionários do mês, inclusive, e que se saíram muito melhor do que os próprios funcionários do setor. Em 2016, a meta de contratação de jovens aprendizes foi superada em mais de 100% em 10 estados brasileiros. Foram mais de 83 mil contratados em todo o país. Só que, no Rio de Janeiro, mais de 12 mil jovens aprendizes começaram a trabalhar. Essas contratações foram possíveis graças ao trabalho de fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que já alcançaram 66% da meta prevista para este ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, em 2016, o Espírito Santo ultrapassou esta meta em 215%, com mais de 4 mil jovens empregados. O Ceará também superou a expectativa em 130%, com cerca de 4.500 contratações. Já em Minas Gerais, foram mais de 15 mil novos jovens aprendizes este ano. O esforço que o Ministério do Trabalho faz é identificar as empresas que não estão cumprindo a cota da aprendizagem, conversar com elas e ver o porquê que elas não estão inserindo esses jovens. Uma oportunidade de emprego para os jovens é também um papel social das empresas, que tem muito a ganhar com os novos trabalhadores. Agrega muitos valores. O jovem, no mais das vezes, ele tem iniciativa, ele tem muita vontade de aprender, ele é esforçado. E o aprendizado, na verdade, é importante que o jovem enxergue aquilo como uma grande porta de entrada para a empresa.